Três dedos de conversa, uma entrevista com o seu artista preferido, conduzida por João Carlos Santos Silva. Não perca! Daqui Castilho vim dizer o que penso, falar do meu rap no podcast intenso, hipopo é cultura da qual me alimento, dá valor à mensagem, desenvolve o pensamento. Faz-te a vida, não deixe que ela se faça a ti. Não estou a ser, mas nunca perco a vontade, reapareço como uma parede com umidade. Nunca perco a vontade, na verdade é tudo uma questão de prioridade. Queira a família primeiro, é aquela base, estou curtido esta fase, que inspiração nunca base, música chama e eu faço-lhe a vontade. Acende-se, chama comunidade da puberdade. O bicho bate, teto da vizinha, treme-se, reclamem, entra-se em 100 e 90 ppm, rima enrolada, cozida a um fato de neoprem, que me aquece a alma, quando sinto que o coração treme. De frio a pavio curto, não sou cota e nem puto, muito menos produto, se tu falas eu escuto. Aprendi tudo o costume, autodidata desta data, 84, o 10 do clube. É um caminho que eu traço, me dá linhas para escrever, faço o que me apetecer, e o que dizes não quer saber. Descomprometido, na dor és comprimido, só tenho dó do que não vivi, dó suscenido. Desato o nó da garganta, não é pela nota que vivo, a nota que é pela nota que soa bem ao ouvido. Este é o caminho que eu traço, é bem o que eu faço, sigo o caminho descalço, se cair do chão não passo. Faço um compasso de espera, que és um pedaço do que era outrora, agora estou de frente. Bora, corta a corrente, bola para a frente, que traz vem gente competente. Compete, não esquece que lhe falta um componente, sem alma, cheiro e nata, sem sentimento, mente. Se dá para o touro, passa para o lado, batata quente. Incoerente, vou a jogo, sem ser concorrente. Do pouco faço, para que chegue à minha gente. A gente cheia, para quem aceia estar mais presente, deixa passar um tempo, estou em isolamento. O caminho que eu traço, ainda há linhas para escrever, faço o que há de te ser, e o que dizes não quer saber. O caminho que eu traço, ainda há linhas para escrever, faço o que há de te ser, e o que dizes não quer saber. O caminho que eu traço, ainda há linhas para escrever. Não estou a ser, mas nunca perco a vontade Na verdade é tudo uma questão de prioridade Que eu traço, dá linhas para escrever Não estou a ser, mas nunca perco a vontade Na verdade é tudo uma questão de prioridade Pois é verdade, prioridade Ora aí está um tema de castiço O primeiro rapper que eu tenho a alegria de receber Aqui no Intenso, nestes três dedos de conversa Olá Castiço, bem-vindo a esta Que a partir de agora passa a ser também a tua casa Muito obrigado pela tua presença Obrigado eu João É um prazer poder estar aqui E partilhar um bocadinho do meu trabalho É sempre um privilégio E ainda para mais sendo o primeiro rapper a participar Espero ter contributo Não só com o meu trabalho Mas para a cultura hip-hop E para o rap no geral Sem dúvida É verdade, eu já aqui tive gente do fado Do rock, do popular Mas realmente do rap é a primeira vez Castiço, se calhar até vamos começar por aí Antes de mergulharmos na tua história Que é para isso também que aqui estamos Rap ou hip-hop As duas coisas Explica-nos lá um pouco Se calhar alguns dos seguidores Confundem um bocado estes dois conceitos Que se calhar se unem, não é? Presumo eu Exatamente Rap é uma O hip-hop tem várias O hip-hop é uma cultura E tem várias vertentes Tem o rap Tem a dança Os b-boys Tem os dixéis Tem o grafite E a pintura Tem a produção Tem várias vertentes E o rap está inserido Na cultura hip-hop Muitas vezes as pessoas chamam de hip-hop Ou rap O que não está errado Porque faz parte da cultura Sim Sendo que o rap é uma vertente do hip-hop O hip-hop é tudo isto Se chamar hip-hop a um grafite E se chamar hip-hop a uma dança de hip-hop Ou de break dance Está correto também No fundo hip-hop é tudo isto Sendo que o rap é parte da rima A parte da mensagem Que está ligada ao hip-hop Portanto como cantava o Bossa e Si Há uns anos atrás Hip-hop é um modo de vida Um modo de ser o novo Um modo de estar, não é? É um pouco isso Muito bem Castiço E a ti O que é que te levou Para esta onda Portanto Quer do hip-hop Quer do rap Porque portanto O hip-hop é a árvore O rap é um ramo dessa árvore Vamos chamar-lhe assim Portanto O que é que te levou para isto? Isto Entrou em ti desde de novo? Passaste por outras culturas Musicais Além do rap? Conta-nos lá Começou desde novo E por volta do ano de 2000 Foi com a passagem do milênio Dentro da comunidade onde eu vivia Já havia muitos artistas A fazer hip-hop Nomeadamente na parte da pintura Do grafite Do rap E eu fui crescendo A acompanhar esses artistas E acabei por querer experimentar Comecei no grafite A fazer uns grafites Mas rapidamente me apaixonei pelo rap E comecei a fazer as minhas primeiras rimas Para o ano de 2000 Sempre continuei ligado ao grafite Como admirador Mas dediquei-me a fundo Descobri que era A minha verdadeira paixão A escrita O rap Como se pode transmitir ali uma mensagem Um pensamento E comecei a partir daí Juntamente com um grupo Éramos um grupo de amigos Éramos e somos Sim Criámos um grupo que era os terceiro direito Foi o primeiro grupo Na altura também pintávamos juntos E depois passávamos todos para o rap Aliás, Castilho, desculpa interromper-te Ano 2000 Podemos dizer que É uma época De auge do rap português Não é? Pelo menos É a ideia que me dá 2000 Ali assim para a frente Porque o rap começa a entrar em Portugal Ali anos 80, 90 talvez E pronto E a pouco e pouco Ali no ano 2000 Presumo que já estava Devidamente instalado Digo eu Exatamente E consolidado E cada vez mais a ser difundido Na altura Ainda se usava muitas cassetes Mas já havia Alguns programas de rádio Onde passavam Rap Rap E tinham programas exclusivos Sobre rap E eu lembro-me de De gravar em cassete Os programas Depois Através de amigos Ia-nos chegando Muita música Não só portuguesa Mas também estrangeira Americana E francesa E fomos Bebendo toda essa cultura E criando as nossas As nossas influências E a nossa vontade Cada vez maior De fazer E foi por aí Que arrancamos Foste começando Exatamente Entretanto E antes de chegarmos Ao teu trabalho Isto de repares Há muita gente Que se calhar Muita não Alguma Se calhar na altura Que tu começaste Havia muita gente Hoje já não há Tanta gente assim Mas haverá ainda Quem pense isto Repara Então Aquilo Repar É falar Não Não é bem assim Pois não Que isto Tem toda uma Métrica Tem toda uma Dicção Também Portanto Acredito eu Todo um trabalho Aqui da tua parte Não sei se como Autodidata Se Aprendeste com alguém Estas técnicas Porque isto É preciso dicção Olha que eu Já tentei no karaoke Cantar alguns temas De rap Esquece Espalhei-me ao comprido Literalmente Sim Eu acho que Com o tempo Acabou por se Desmistificar Algumas coisas Do rap É só estar ali A falar Porque tem Muita Tem muitas Técnicas Por trás Tem a parte Da escrita Que é Que é Que se calhar É o mais importante Sim Não só A parte Escrita E a mensagem Que queremos transmitir Como a parte técnica De Conseguimos Conjugar Bem as palavras Os tempos As respirações Os flows Tem Tem muito Tem muito Não é Uma coisa assim Tão simples Como Posso Aparecer Verdade É preciso muito tempo E dedicação Para se conseguir Conseguir Fazer Fazer rap Como deve ser No meu caso Eu Eu Aprendi Sou alta Didata Juntamente Com os Colegas Começaram Comigo Aprendemos Fomos Brincando Fazendo Improvisos A parte do Improviso Também é muito Muito importante No rap É onde Nos conhecemos É onde Exploramos flows E rimas Brincamos E crescemos E depois Passar A parte Da escrita Também é uma Até que tu consigas Passar Para o papel Neste caso Hoje em dia Já não é tanto Para o papel Ou para o telemóvel Ou para onde for Aquilo que tu Realmente Queres transmitir Poderes Contares Uma história Com as tuas Palavras Conseguis Não fugir A um tema Por exemplo E deixar Sumo Numa Numa canção Num rap Numa Sumo Numa mensagem Forte E Não é Não é Propriamente Fácil E E requer Muito Muito trabalho Mesmo É isso mesmo Porque realmente Não é só Estar Estar a Repar À toa Ou seja A preocupação Dos rappers Pelo menos De muitos Rappers É efetivamente Deixar Algo Castiço Entretanto E voltando aqui ao teu percurso Portanto Ano 2000 Iniciaste Então Como autodidata Vais 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 Experimentando Tu e Esses Teus Amigos Efetivamente Quando é que Este teu Trajeto no rap Começa A ganhar Digamos assim Contornos Mais Sérios Vamos dizê-lo Quer dizer Quer dizer Eram séries Desde o início Não é Mas Há uma altura Em que se calhar Dás aquele Grande passo É verdade É Justamente Com esse grupo Que Eu comecei Que era Os Terceiro direito Que Começamos A A criar E A pensar Já tínhamos Feito Umas Mix Tapes E Começámos A pensar Em trabalhar Um álbum Começaram A acontecer Concertos E Nós Começámos A A trabalhar Mais à série A pensar Num Álbum E Fez E Começámos Aí Como Como grupo Damos Muitos Concertos Criámos Um álbum Que Acabou Por não Se ir Depois Mais tarde Por problemas Técnicos Depois Mais tarde Acabámos Por lançar Um EP Homónimo Chama-se Terceiro direito Que está disponível No Youtube Boa Depois Mais tarde Terceiro direito Acabou Eu juntei Com uma artista Uma cantora Que é Adi Moura E formámos Os DMK Que é A abreviatura De Dimori Castice Ok Começámos a trabalhar Também Aí já vinha Com Alguma bagagem Sim E começámos a A trabalhar Em músicas Começaram logo A surgir Concertos Participámos Em algo Numas coletâneas Da nossa voz Onde fizemos Umas residências Artísticas E depois Com concertos E acabámos Por lançar Depois Um EP Também Chamado Sente Só Muito bem Um trabalho muito interessante Também podem Podem Encontrar Foi em 2000 Não é Castiço E esse Sim O EP Acabámos por lançar Já há mais tarde Sim Sim Tivemos sempre a trabalhar E entretanto Portanto Esse segundo Projeto Surge quando? Em que ano Essa parceria? Portanto Não sei especificar Assim agora Assim Precisamente Mas penso Que tenha sido Por volta De 2013 Salve 2014 Sim Sim Que começou Esse projeto E pronto Damos Bastantes Concertos Concorremos Inclusive A concursos Banda Alguns ganhámos Outros não Mas em todos Ganhámos experiência Claro que sim De palco Como de Pessoal Sem dúvida E entretanto Castiço Quando é que Realmente Tu Decides Apostar Vamos dizê-lo Assim Nesta tua Carreira Assolo Porque tu Neste momento Este teu Projeto É Assolo Mesmo Enquanto Castiço Exatamente Foi Precisamente Foi um pouco Antes Acho que Até foi Mais ou menos Na altura Da Pandemia 2020 Portanto Possivelmente Possivelmente Entre 2019 E 2020 Mk Acabou Também E eu Sempre tive o desejo De Fazer um Álbum A sol Então Comecei A pensar Nisso Antes de mais Foi As primeiras Duas músicas Foi mesmo Por necessidade Já tinha O bichinho Do álbum Mas Não estava A pensar Especificamente Nele A primeira Música Foi O Prioridade Ok E Arranquei Com essa Música Como um Single Seguir Lancei A música Teto Meu E lá Está Foi a minha Necessidade De Escrever E de fazer Música E de passar Uma mensagem Depois Comecei Entre Essas Duas Músicas Comecei A pensar Em que Estava Na altura De Lançar Um Trabalho A sol E Comecei A pensar Nisso No conceito E Como É que Iria Conseguir Fazer Um álbum A sol E Pronto Arranquei E assim surgiu Mais tarde O trabalho 10 Do 10 Já vamos Falar a fundo Sobre esse trabalho E peço desculpa Ter-te interrompido Castiço Antes De Brindarmos Os nossos Seguidores Com mais Um tema E Ninguém Me contou Eu sei mesmo Que Vamos brindar Os seguidores Com esse tema Este nome Artístico Castiço Que já percebi Que vem Desde Do início Deste teu Trajeto Como é Que surgiu E esta Questão Do Kappa Porque É Castiço Com Kappa Não é? Exatamente Castiço Surgiu Naturalmente Eu acho Foi por A minha forma De ser Assim mais Descontraída Mais castiça Mais vercalhão E que acabou Por me assentar Na perfeição E eu nunca abdiquei dele Acabei por me identificar Tanto como pessoa O Kappa Foi No fundo Para personalizar Um bocado O nome Não ser Só Mais um Castiço É um Castiço Com Kappa Exatamente Acaba por ser Foi Foi com o intuito De De Tentar ser Um bocado Diferente No fundo Deixares A tua marca Não é? Um pouco por aí Sim senhores Então vamos A música Castiço Vamos ficar com Ninguém me contou E depois Há mais Para contar Vamos falar Então desse teu disco De uma novidade Que entretanto Está a acontecer Vamos falar De espetáculos E de muito Muito mais As nossas esmolas Tenham a bondade De não filhar Por favor Tenham a bondade De me auxiliar Com a vossa esmola Por favor As nossas esmolas Tenham a bondade De me auxiliar Por favor Tenham a bondade De me auxiliar Com a vossa esmola Por favor O barulho da moeda Tange o ritmo Nas partes metálicas Do metro Quem mais vira a cara Não se escondem do cego Mas dos outros Que vendo Também viram a cara ao cego Viram a cara a si mesmo Vi a vida a passar Ninguém me contou Amigos a bazar Quando eu complico Pessoas a mudar Que o que és compro Entre a sorte e o azar Ainda aqui estou Não vou mudar Senão está bom para ti Tens-me um remédio Porque o tédio Já não mora aqui Tenho um provérbio Que aprendi Fez-me lembrar de ti Faz-te a vida Não deixe Que ela se faça a ti Vi a vida a passar Ninguém me contou Amigos a bazar Quando eu complico Pessoas a mudar Que o que és compro Entre a sorte e o azar Ainda aqui estou Não vou mudar Senão está bom para ti Tens-me um remédio Porque o tédio Já não mora aqui Tenho um provérbio Que aprendi Fez-me lembrar de ti Faz-te a vida Não deixe Que ela se faça a ti Não fantasio Com fama Que é chip neiras Prefiro estar na lama A defender as tricheiras Já vi os montajeneiras Não penduras solteiras Equipamentos isentos Para condizem Que as olheiras Fica imune Não me agarram Corretoeiras Não me amarro Correntes Partem com meninas Em lapiseiras Para pessoas interseiras Desculpas Morrem solteiras Faço-me a quem desquecer Ando igual Como tu operas Com minas e falhas Só gralhas Bicos de obra Não há conversa Quando a pergunta Quanto cobra Quando se dobra Foge com o rabo A seringa A não ser que alguém diga Quanto é que pinga Não sou ferrito Humildade Não economizo Prefiro o bolso de isque Amarelo no sorriso Paralelo Mas não fico dorido Como um cu de velo É excesso de zelo Fiz a martela O meu castelo Se enquece para a creche Ela cresce uma semana Se falta roupa bacana Doutor Cama na Susana Não julgo à primeira vista É a energia Que emana E a dela é fresca Hum Como um cabeça De marihuana Um lado só trago as que a vida filtrou O resto eram paisagens que a vista desfocou Ficam memórias e histórias que o tempo não apabou A raiz que me segurou Quando o chão nos abou Vi a vida a passar Ninguém me contou Amigos a bazar Quando eu complico Pessoas a mudar Que o que és compro Entre a sorte e o azar Ainda aqui estou Não vou mudar Senão está bom para ti Tens bom remédio Porque o tédio Já não mora aqui Tenho um provébio Que aprendi Fez-me lembrar de ti Faz-te a vida Não deixes que ela se faça Da vida Tem mão pesada Não esperes pela estalada Antes de cara marcada Que vive de mão esticada Que a minha luz Não se apaga Que a conta não sei se apaga Acrobata Num mundo onde sobrevivência arde Se não é certa Redonda Vem tabana Mas não tomba Estou como uma bote Só passando a kandonga Da branca só quero a pumba Alavanca para a vida longa Se procuras quem responda Senta-te à mesa redonda Só duques e cenas tristes Só putos e cenas freaks Corruptos e wikibites Eu na minha rimas e beats Combina a fazer uns beats Mas a paciência eu jogo Diz que faz Diz que sente O disco riscou Alado Só trago os que a vida filtrou O resto era um paisagem que a vista desfocou Ficam memórias e histórias Que o tempo não apagou A raiz que me segurou Quando os chãos apou Vi a vida a passar Ninguém me contou Amigos a bazar quando eu complico Pessoas a mudar Que o saco queres comprou Entre sorte e o azar Ainda aqui estou Não vou mudar se não tá bom pra ti Tens bom remédio porque o tédio já não mora aqui Tenho um provérbio que aprendi Fez-me lembrar a ti Faço da vida não deixe que ela se faça a ti As vossas esmolas Tenham a bondade de me auxiliar Por favor Tenham a bondade de me auxiliar Com a vossa esmola Por favor O barulho da moeda Ecoa Nas partes metálicas de todos Estamos de volta Três dedos de conversa Hoje pela primeira vez Temos como convidado um rapper Pois é Ele é o Castiço Castiço Há pouco estávamos a falar então De como foste construindo este teu trabalho Primeiro trabalho a solo E começamos já pelo nome Ora 10 do 10 Porquê? 10 do 10 é o É a data do meu aniversário Foi o ano em que eu O número 10 em si Tem um simbolismo muito grande para mim Para além de ser o dia do aniversário É o dia do mês do meu aniversário E eu sinto que Foi aí que tudo começou Para mim Claro E que Onde eu queria chegar era que Foi como se eu tivesse nascido novamente Como artista a solo E foi o meu primeiro trabalho Foi a data do meu nascimento E do nascimento do meu primeiro trabalho a solo Espero que não venha a ser o único Muito bem Então não me digas Não me digas que tu tiveste o cuidado Vamos dizê-lo assim De lançar o disco precisamente no dia 10 do 10 Exatamente Às 10 e... Às 10 e 10 E se reparares o álbum também tem 10 músicas Pois tem Verdade Muito bem Portanto o número 10 Muito presente na tua vida As canções que dele fazem parte Pois como também já vem sendo Hábito Vamos dizê-lo assim no rap O bom rap É o rap que realmente Fala de tudo E mais alguma coisa De uma forma clara Para mim o rap tem que ser claro E tu sinceramente falo assim ainda E portanto são canções que falam de problemas sociais Falam... Eu diria que de ti Da tua família Por exemplo a seguir Vamos ter aqui um tema chamado Mãe ao Cubo Portanto o teu álbum é assim É esta viagem pelo conjunto de vivências Exatamente Fala também sobre amor Sobre a minha experiência de vida também Sobre amizade E tem... Não podia deixar de ter A argumento social E de crítica social Claro Acho que está assim um bocado Abrangente em termos de temas No fundo Tem a ver com as minhas vivências E com a mensagem que eu quis transmitir nele Quanto tempo, Castiço, demoraste mais ou menos A escrever cada canção? Bem, tu vais-me dizer Ora, isso é muito relativo, não é? Se calhar umas demoraram mais Outras demoraram menos Mas em geral Falamos assim Que é Dez minutos Um dia Uma semana Dependendo da complexidade do tema Há temas que estão ali mesmo à flor da pele E rapidamente E tenho a ideia já bem estruturada do tema Da métrica E acaba por me sair mais facilmente Mais facilmente, digo Três dias, mais ou menos Ok Se calhar um esboço Um esqueleto Do que possa vir a ficar Em um, dois dias E no terceiro Para afinar ali os pormenores todos De respirações De algumas palavras Que possam ser modificadas Ou que eu queira dizer uma coisa E que fique melhor com uma palavra Ou com outra A parte dos flows E isto só em termos de escrita Porque depois há todo um Porque tu fazes tudo, não é Castiço? Mesmo esta parte de produção E tudo mais Também é feito por ti Sim Neste álbum Dez do Dez Eu produzi quase todos os beats Há dois instrumentais Que não foram produzidos por mim Um deles Que é da música Mágoas Foi produzida pelo DJ Sinistro E Fabric Beats São amigos meus Que me ajudaram na produção desse tema E o tema do Outlove Foi produzido pelo Baessa O resto O resto do álbum Foi todo produzido por mim E também Também Incluindo esse tempo da produção À criação da música Já aumenta aqui Substantialmente O tempo de criação Fora o resto Portanto Resumindo Quanto tempo levou A que todo este trabalho Saísse cá para fora Foi sensivelmente Um ano ou dois Mais ou menos Ora bem Se as plataformas Não me enganaram Tu lançaste isto em 2022 Certo? Exatamente Em 2022 Muito bem De referir também Que neste trabalho Tu não estás sozinho E já falaste aí De algumas pessoas Amigas Que te ajudaram Na produção E deixa-me dizer Que DJ Sinistro É um nome Muito à frente Sim senhor Mas tu tens aqui Castiça A participação De muita gente Nomeadamente O grande amigo Ruben Portinha Tens Cadi Tens por aqui Muitos outros nomes Sim É verdade Eu tenho o álbum Com participações De Osias Filho Que é um poeta Que entrou comigo Na música Ninguém me contou Tenho participação Do Brutal Que é um rapper Neste momento Está em Inglaterra Também está prestes A lançar Em um trabalho a sol Vamos estar atentos E é um rapper Com quem eu tenho Feito várias participações Tanto em trabalhos dele Como ele nos meus E para além de rapper É um grande amigo Também Tenho a participação Do grande Ruben Portinha Que é um grande amigo meu Que já o conheço Já há bastantes anos E temos vindo A trabalhar juntos E espero que Continuemos a trabalhar juntos Que é um prazer enorme Fazer música com ele Tenho participação Do Caddy Que neste momento Trabalha comigo Na Grave com Clave Principalmente no projeto Do COP3 Tem a participação do Camões Com Capa Que é um grande amigo meu Também E que foi um dos rappers Que iniciou comigo No meu primeiro projeto Nos terceiros direitos Ele cantava comigo Entretanto Também já tem vários trabalhos Editados A Sol Eu tenho participações E desta vez Foi a minha vez De retribuir Exatamente E ainda tenho A participação De Salusi E do DJ Cop No Scratch Na música Fica a Dica Também o Salusi É um amigo meu Que é um rapper De Mafra Que também temos Trabalhado E entrei no álbum dele E acabei por retribuir Da mesma Da mesma forma E o DJ Cop Que me tem acompanhado Já há bastantes anos Nestas andanças Como DJ Nos concertos E nos álbuns Muito bem Temos aqui Dez músicas Em que Eu penso Que seja Metade Seja com feet E metade Se não tem mais A solo Sim senhor Muito bem Entretanto Surge Um projeto Que Do qual já O qual já mencionaste Aliás Que junta Então Uma Quantidade De rapaziada Realmente Do rap Como é que Surgiu Realmente Essa Essa Ideia Esse Juntar De rappers De experiências Porque depois Isto é Fascinante Que vocês Trabalham uns Com os outros Isso é incrível É verdade Este Estás a falar Da Grave Com Cláudio Exatamente A Grave Com Cláudio É um É um É um grupo Que Que já existia Eu Eu Aliás Neste Neste momento Não sou Membro Mais Recente Mas Sou Um dos Mais Recentes Em Integrar O grupo É um grupo Aqui de Sintra Que juntou Vários Vários Rappers E E Sobe E Tem um Estúdio E Temos Um Estúdio E Trabalhamos Trabalhamos Juntos Apoiamos Uns aos Outros Tanto Nos vídeos Como Nos Bits Na edição Na gravação Na Masterização Dos temas Trabalhamos Todos Todos Juntos Mesmo Tendo Trabalhos Individuais Por exemplo Se quiser Lançar um Álbum Solo Todos Juntos Trabalhamos Nele E fazemos Trabalho Crescer Crescemos Juntos Trabalhamos Juntos E Para além Do trabalho Em si Da música Somos Todos Amigos E Criámos Ali Uma família Muito Forte Tanto Em termos Musicais Como Como Afetivos Isso é Isso é Muito Importante Tomara Que Noutras Áreas Musicais E noutras Áreas Artísticas Isso Acontecesse Não é Porque Isso é Uma riqueza Incrível Castilho Vocês Ficam Todos A ganhar É verdade Conseguimos Puxar Todos Uns Pelos Outros E Apresentar Trabalhos Com Mais Qualidade Cada Cada Um Dão Um Bocadinho Da Sua Arte Quer Seja Na Gravação Quer Seja Na Mistura Ou Masterização Quer Seja Nos Vídeos Quer Seja A cantar Porque Depois Fazemos Participações Uns com os Outros Nas Músicas Em si E Acabamos Por Crescer Todos E É Muito Positivo Mesmo Para Além da Partilha De Experiências De Conhecimento E De Valores É Muito Interessante E Eu Sinto Um Privilegiado Por Poder Fazer Part Exatamente Muito Bem Nós Vamos Daqui A pouco Brindar Os Nossos Seguidores Com Mais Um Tema Do Álbum 10 Do 10 Mãe ao Cubo E Já Nos vais Falar Disso Também Por Agora E Retomando Fui à Meada Também Deste Teu Percurso A Sol Sei Que Estás Por Aí A Trabalhar Num Próximo EP Aliás Do Qual Já Há Uma Canção Pelo Menos A data Da Gravação Da Nossa Conversa Este EP Que Tem Um Nome Muito Interessante Fala Nos Disse Este EP Tem O Nome De Cop 3 Junta Castiço Cadí E Contento Pro Castiço Eu e o Cadí Na parte da rima Assumimos a parte da rima E o Contento Pro Na produção Daí o nome Cop 3 Sim É um nome Particular E muito português Também E Tem Este EP Tem Um conceito Muito Especial É É Um É um EP Que 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 é Conceitual Nós pegámos No No A ideia Surgiu De uma De uma Música Do Sérgio Guedim Que se chama Liberty E que Nos fala O referão da música Fala-nos da paz Do pão Habitação Saúde Educação E E nós pegámos Nesses Cinco temas E Vamos Fazer canções Sobre cada um deles Paz O pão Habitação Saúde Educação Neste momento E à data Da nossa conversa Já Já saiu o primeiro single Sim Habitação Foi o que Deu origem A isto tudo Foi a primeira música Que nos ocorreu Fazer E que filmámos Inclusive O videoclipe Numa Na primeira manifestação Sobre a habitação Organizada Pelo Casa Para Viver Foi uma grande manifestação Que houve recentemente Foi no dia 1 de abril Salve o erro De 2023 Sim Nós aproveitámos E filmámos E cantámos Na Na manifestação Fizemos lá o videoclipe E Depois Lançámos a música E Estamos já A preparar O O próximo tema Que não posso já revelar qual é Muito bem Mas A data De hoje Está Está Mesmo quase a sair Principalmente Quando Quando ouvir esta entrevista Já Já está Portanto Esqueço De subscrever O nosso canal Grave com Clave No Youtube Que é lá onde Vai sair todos Os projetos Não só De COP3 Como de todos Os outros artistas Do nosso coletivo Já agora Para deixar Esta deixa E bem E pronto Aliás Malta Que Com trabalhos Realmente bastante Interessantes E eu Estou a falar Com conhecimento Porque Na altura Que Portanto Nós chegámos ao contacto E desde já Aproveito Para agradecer A nossa Joana Rita Que foi Realmente Quem Nos pôs em contacto E Tu falaste-me Nesse Nesse grupo Quando Falámos a primeira vez E realmente Bem Há por ali Malta Que Efetivamente Tem trabalhos Muito interessantes E que eu espero Volto a dizer Um dia Conseguir Também Trazê-los aqui À conversa Porque acho Realmente Que eles Teriam Também Muito Para contar Tem Certamente E para além Da qualidade E da Música E da mensagem Que transmitem Acho que Calem muito Muito Subo Mesmo Sim Muito bem Nós No final No fecho Desta conversa Vamos Precisamente Brindar os nossos Seguidores Com a habitação Mas antes Continuando Continuamos No álbum 10 do 10 E temos aqui Uma canção Que Eu não sei Mas atrevo-me a dizer Que isto será Autobiográfico Em relação a ti Fala-nos desta Mãe ao Cubo Mãe ao Cubo Foi Uma homenagem Que eu Decidi fazer Às três Mães Da minha vida À mãe Da minha mãe Que é a minha avó Sim Que foi Mesmo Muito importante Para a minha vida Não só Era Como A matriarca Da Da família E Entretanto Ela Já partiu E Quis-lhe Fazer Uma homenagem Por tudo Que me Transmitiu E Por todo Aquele sentimento Que Que ainda Tinha cá Cá dentro E foi Quase como Um desabafo Fazer Essa Parte Da letra No fundo A música Está dividida Em três partes A segunda Parte Da música É dedicada À minha mãe Que Quis Também Homenageá-la Por tudo Por nada Por tudo O que sou Hoje E por todo O conhecimento E a força Que ela teve Para que eu pudesse Ser quem sou No fundo Foi um agradecimento Ao esforço E às As privações Que ela Que ela Teve Na vida Para poder Fazer-me Crescer E dar-me Condições Para Para poder ser Uma criança Feliz E Instruída E depois Quis também Homenagear A mãe Da minha Fila Que é A minha Namorada A Cátia Que Não só Por ser Mãe Da minha Fila Mas Por ser A mulher Que é A força Que teve E que tem E que Me transmite E que me faz Ser a melhor Pessoa Todos os dias E que Que também Me permite Criar-me Condições Para que Eu Possa Continuar A fazer O meu Trabalho Como Como Reber Porque não é fácil Eu gasto muito tempo Na música E toda Toda a logística Por trás De uma Família Tem que ser Partilhada E ela Ela É acessível E Gosta do meu Trabalho E isso também Facilita Depois na Na gestão Familiar Sem dúvida Aliás Eu Acredito Que pronto Para nós Estarmos a gravar Esta conversa E estamos a gravar Às Dez e pico Da noite Portanto Ela neste momento Estará certamente Com a tua Pequena Não é? Que é mesmo assim E portanto Muito obrigado A Cátia Também por isso Sim Mas Lá está É um 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 Na música Além de Homenagear A ela Também Também Passo Passo A mensagem Do 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 Nascimento Da nossa filha Que foi numa altura Conturbada Também De De pandemia Em que tudo era Incerto Os tempos Da De gravidez Do vírus De De Do Do Parto Que não foi um Momento fácil Porque Havia um É um É um É um É um É um É um Que não Que não Que não Puderam ser Ser feitos Não é Feitos E que ela foi uma Lutadora Daquelas que Que me orgulha muito Mesmo como pessoa E E eu não podia Morrer Sem Sem A homenagear Também E No fundo Foi 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 Um Mandar O coração Cá para fora E Essa música Acabei por Foi daquelas Que A letra É uma música Comprida E E eu nem Sequer Estive A pensar No Ah A música Não pode ser Muito extensa Ou Não Essa música Disse o que Tinha que dizer Em cada uma Das partes Sem Restrição E foi daquelas Que me saiu Naturalmente Acredito Sim Com 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 Veza E com Sem Grandes Foi A letra Até Foi escrita Relativamente Rápido Foi sempre Tão natural Foi algo muito Foi algo muito Espontâneo Não é Castiço Exatamente É essa a palavra Muito E pronto Temos então Mais um tema Para que os nossos Seguidores Apreciem Fiquem com Castiço Nesta Mãe Ao Cubo Depois Regressamos Para a última parte Destes tão Prazerosos Três dedos de conversa Onde vamos falar De espetáculos Do you think Mãe Só há um Noventa e duas Primaveras Mais ficaram por viver Quantas vidas Tu criaste Quantas viste a crescer Materiar cada família Humildade E a condizer Lias todos Com as linhas Que acabavas por cozer Pelas minhas Só tenho que agradecer Foram-me ali Umas histórias Que ficaram por escrever Foram-me ali Uma voltas A terra Para ver nascer Uma pessoa como tu Nunca mais devo conhecer E o que devo Permeto Vou devolver Entre palavras E elementos Que consigo recolher Vida feita de momentos Eu recordo Para viver Como recortes De jornal Quarto Para não me esquecer Coragem Pelo que passares Não nascemos Para sofrer Viste tempos Ditadura Democracia A nascer Mãe solteira Em tempos Mal sabia escrever É preciso entender Que eram seis bocas Para coer A mãe adora Ver um filho Falecer Em tempo tempestade Acabou por acontecer É uma ferida Que não sara Mas eu vi-te a renascer Deixas anjos Que ficaram Brotaram Flores a conduzir Ver debaixo Do meu enteto Como uma areia No deserto Fechar os olhos E sentir que ainda Te tenho tão perto Dava tudo como certo Faltou-me tinta na caneta Escrevi para mandar Um beijo Da tua bisneta Obrigado Obrigado Vó Hei de sempre Levar-te comigo Yeah Quero agradecer As mães da minha vida Mãe da minha mãe Minha mãe Mãe da minha filha Quero agradecer às mães da minha vida Mãe da minha mãe, minha mãe, mãe da minha filha Quando digo mãe sinto-me privilegiado Por ter uma com M grande sempre ao meu lado Por ter parido, sofrido, por ter criado Por ter sorrido, chorado e alimentado Educado quando o contexto era complicado Por ter abdicado viver para viver ao meu lado Por ter sorrido, quando os olhos queriam chorar Por ter esquecido, quando o coração queria lembrar Ter resistido quando as mãos queriam largar Alimentar uma criança que só queria sonhar Deste corpo aos telhados que me queriam ferir Para no final do dia me poderes ver a sorrir Passá-me tempos de intempéries que não me queria lembrar Mas tu mereces que haja alguém que tenha histórias para contar Prevorei na noite escura com o pai a precisar Estiveste firme quando o barco estava a afundar Quedar de fora é sempre fácil falar Mas quando batem na rocha a tocha tende a apagar Só ficam os corajosos entre fogos e compósitos Entre loupes e necrófagos te querem devorar Só verdadeiros ficam para recordar Os teus feitos estão gravados, não dá para apagar Desde a energia a vida tem a tendência de sufocar Mas dei-lhe a volta e fiz do cordão um colar Obrigado mãe Estas palavras são poucas para tudo o que te devo Mas estou sempre aqui para ti Dou a minha vida por ti Quero agradecer às mães da minha vida Mãe da minha mãe, minha mãe, mãe da minha filha Quero agradecer às mães da minha vida Mãe da minha mãe, minha mãe, mãe da minha filha Quero agradecer às mães da minha filha Mãe da minha mãe, mãe da minha filha E quando me vi rodeado de escuridão Houve uma luz que me guiou Desce à luz, perdão, o amor Obrigado por teres aparecido na minha vida Carregado a Catarina, nove meses na barriga Não podia ter arranjado a melhor mãe para a minha filha Estás tampado no sorriso quando te vê o olho à brilha Construímos um castelo a que chamo família Que defendemos juntos e vemos crescer a cada dia Caminho atribulado, o vento não soprou, afrovou, foi agredoso Vivemos entre o amor e o terror Pés de primeira viagem numa passagem pandémica Sem meios, receios, bloqueios sem ética Viola e só obstétrica, sobrevivência épica Viajaste noutro mundo, voltares de forma poética Foste tu quem cresceste naquela compra gelada Onde ficaram só as duas, a existência era negada Tocavas a campaninha de madrugada e não chegava Ela chorava e mamava pouco leite que a mama dava A porta mala não entrava, enxamada, mas já encrava Na boca chucha, faltava tetina e com pressa Usava roupa dada, tava larga Agarrado da mãe, já não larga No nariz fica uma marca e no coração uma farpa Ansiedade para a chegada, ansiedade para a chamada Senti tanta vossa falta, até que receberam alta São notas para a minha falta Se toca, coração salta, escorrem-me lágrimas Dá-me que me calma, que te acalma Que ajuda a esquecer o trauma E a sentir de outra maneira Da primeira muda ao primeiro bem da banheira Dos memes à brincadeira Da última noite inteira de sono Nasxiste para ser a melhor mãe do mundo Quero agradecer às mães da minha vida Mãe da minha mãe, minha mãe, mãe da minha filha Mãe da minha mãe, minha mãe, mãe da minha filha Quero agradecer às mães da minha vida Mãe da minha mãe, minha mãe, mãe da minha filha Quero agradecer às mães da minha mãe, mãe da minha mãe, mãe da minha filha Estamos de regresso, edição destes Três Dedos de Conversa Que, não me canso de dizer, tem a honra de receber Pela primeira vez alguém do rap, é o Castiço Castiço, já falámos aqui, portanto, de todo o trabalho que tens feito Em grupos, agora então a solo, primeiro com o disco Agora com este EP e tudo mais E concertos, tens realmente tido a oportunidade de levar este teu trabalho Para a estrada, para palco Sim, sim, temos Temos feito alguns concertos Não tantos como gostaríamos Mas temos estado a trabalhar bem Em palco Temos tido alguns concertos Mais Aqui na zona Temos tocado Regularmente Num projeto Que é o Debaixo de Água Que é um projeto Curiosamente De um artista Que agora se juntou à Grave com Clave Que é um artista plástico Faz pinturas Faz algumas esculturas E ele organiza bastantes eventos E um deles é o Debaixo de Água Que junta várias artistas E temos tocado regularmente com ele Ainda há pouco tempo tocámos Em Almada também Com o Projeto COP3 No Cantar Abril E temos vindo a tocar E no fundo É um Nós fazemos música para poder tocar Para poder cantar, ouvir Para poder passar às pessoas Portanto, deixo também Um apelo A alguém Que possa eventualmente Ter interesse Em Em ter-nos a cantar ao vivo Que Nos contactem Nós Nas redes sociais Tanto na minha A sol Como Na da Grave com Clave Deixamos Temos lá os contactos E sempre que Sempre que tiverem interesse E nos quiserem ouvir ao vivo Podem sempre contactar-nos Que Será sempre um prazer É sempre um prazer Cantar ao vivo Muito bem E portanto, claro que Claro que sim O objetivo desta nossa conversa É também Realmente Poder ajudar aqui A uma maior expansão Do Castiço E de todos os artistas Realmente da Grave com Clave Porque lá está Isto depois É todo um conjunto E espero Efetivamente Puder-se ajudar A que tu Vás Até Outras regiões Do país Como é um espetáculo Teu, Castiço? Ou seja Portanto Em palco Estás tu Tens DJ Tens músicos Como é que funciona? Normalmente Estou eu Mais Dois ou três Rappers Comigo Que me dão Segundas vozes E que têm participações E costumamos ter um DJ Isto num Num concerto mais Habitual O que não quer dizer Que não Não possamos também Tocar ao vivo Com banda Também conseguimos Ter essa Esse Concerto Sim Normalmente Mais como Grave com Clave Mas Castiço A Sol Em palco Nunca é a Sol Porque Tenho sempre comigo Muitos artistas Nomeadamente os da Grave E outros que Entraram no meu álbum É um concerto Onde Podem esperar Muita energia Em palco Muita mensagem Muita garra Eu gosto de De Em cima do palco Eu Cada música Canto Em cima do palco Vou tentar Buscar O que senti Quando Quando a escrevi Então Essa emoção Eu tento A transmitir Às pessoas Não só Com a letra Mas Com Com a energia Que Que transmite E isso acaba Por Por ser interessante E por me dar Um prazer enorme De fazer E Acabo Por ser Um concerto Também Intimista Porque Acabo Por estar Ali A passar Sentimentos E emoções Minhas Exatamente E que Tento Chegar A cada Pessoa Claro que sim E emoções Tuas Mas que Certamente Muita gente Que te ouve Se identifica E dizem Para eles Mesmos Epá Eu também Já vivi isto Normalmente Castiço Estamos a falar De um concerto De quanto tempo Claro que isto Se calhar Pode ser relativo Mas Uma hora Mais Menos Pode ser relativo Mas Pode Resultar Entre Meia hora A 50 minutos É mais ou menos Esse o Tempo De Concerto E Apresentas E apresentas Apenas Portanto Os Teus Temas Lançados Até então Ou vais Também Por outros Caminhos Sim Também Vou Muitas Vezes Vou Buscar Alguns Temas Antigos Não Apresento Temas Posso Fazer A capelas Entre as Músicas É muito Dinâmico Um espetáculo Meu E Da grave Tento Sempre Trazer algo De novo A cada Espetáculo Não Esperem Nunca Um Espetáculo Meu Igual Ao outro Ok Há sempre Alguma coisa Diferente Há sempre Uma Mensagem Diferente Que Pode aparecer Ali no meio Eu tenho Muitas Letras Escritas Já são Muitos Anos A Fazer Música E eu Gosto De trazer Sempre Um bocadinho De Novidade E de Mensagem E Depois Também Dependendo Dos Convidados Que levo Acima do Palco Muitas Vezes Tenho Participações Nos Álbuns Deles E Há Possibilidade De cantar A Música Que tenho Por exemplo No meu Álbum Com O Brutal E cantar Uma ou duas Músicas Que tenho Num álbum Dele E Não só Por dar a conhecer O trabalho Desse Rapper Que participa Comigo Mas como Trazer Há Mais Mais Conteúdo E Enriquecimento Para o Espetáculo Maravilha É um É um Cada Espetáculo Acaba por ser Uma Uma peça Única E Cheia de Mensagem E de E de Energia Muito bem Senhor Portanto Lá está Eu Utilizaria A palavra Surpresa Bem E uma Uma agradável Surpresa Foi realmente Poder Conhecer-te Castiço Mais uma vez Muito obrigado À Joana Por proporcionar Este contacto É verdade E que E que merecia Na minha opinião Mais valor No nosso país Mas isso são Outros clientes Eu também acho Eu também acho Que sim Antes de irmos Embora Castiço E certamente Voltaremos a Conversar Muitas mais Vezes Porque Efetivamente Está a ser Uma Conversa Incrível Mas pronto Iremos terminar Mas antes E antes Da canção Habitação Recordem Então As redes sociais Portanto Tu estás presente No Facebook No Instagram Estou presente No Facebook No Instagram No Youtube Podem 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 Consultar-me No No Em todos Esses canais Nos canais Da Grave com Clave Que também estão Presentes no Instagram Facebook Youtube Uma playlist No Youtube Onde Juntei Todos os Trabalhos Que Que Tenho E que foram publicados Nessa plataforma Portanto Se quiserem Um histórico Um historial De tudo O que eu fiz Ou Quase Tudo Porque Há coisas Que acabaram Que não Iam para Youtube Sim Mas podem Podem Consultar aí E Deixar o convite Para Me subscreverem O O meu canal E o da Grave Com Clave Porque Muitas novidades Certamente Estão Para Servir Certamente Que sim E não se esqueçam É Castiço Com Capa Muito importante Grande Castiço Olha Foi Um Gosto Enorme Receber-te Muito obrigado Por esta conversa Por este momento E Portanto Su As portas Estarão sempre Abertas Para ti E para a malta Da Grave Com Clave Que eu espero Trazer mais Colegas teus Aqui Obrigado João Por Por esta oportunidade E que Que Nós possamos Voltar a encontrar Brevemente E para mim É um privilégio E um prazer Poder estar a contar Um pouco Da minha história Da minha música E poder chegar A mais pessoas E E que Que a minha música E o teu trabalho Também Possa Possa Eu Os meus seguidores Virem a conhecer O teu trabalho Que é Fantástico Apostar na Cultura nacional É sempre É sempre um bom partido E é sempre Uma ajuda enorme Para os artistas Tenho de agradecer Não só Como Como Músico Como rapper Mas Mas como Pelo Contributo Que estás a dar À cultura Para mim É realmente Um privilégio Fazer isto E poder Dar voz Às pessoas Porque Isto foi fascinante Foi uma conversa Incrível E muitas Têm acontecido Por aqui também Assim E a mim Dá-me Efetivamente Muito prazer Fazer isto Castiço Um grande abraço Mais uma vez Tudo de bom E a fechar Castiço Com o tema Habitação Era miúdo Ouvi numa canção A paz A saúde O pão E habitação Depunho Cerrado O refrão Decorado Palavras Do Sérgio No meu coração Sonhos Um curto Chega Para a terrinha Aqui Levas chutos Mas cheia Casinha Em câmara lenta Encontras o norte Pazar Aos 40 De casa Consorvo O curso Tirado E emprego Está certo Não fiz nada Errado Só me falta Um teto Vivo Na net Tenho Um kikau Propriedade Imó Virtual Casas Do banco Sobra Do jardim Se eu me levanto Senta-se outro aqui E agora está frio Sabe tão bem Dividir um quarto Por três Nunca cem Não tenho uma entrada E quero em garantia Já sempre vou ao banco E boteca esta vida Para ter um T2 Tiraram-me os três Janto depois Lá para o fim do mês Lá vem outra vez Esta linga-linga Sou bom freguês Mas só pago renda Venho ao Natal Já sei a prenda Meio de Portugal Eu quero uma tenda Só quero viver Onde o coração mora Renda Está cara E a carteira chora Nó Na Gagana E o coração na mão Viva na duca Dá-me que valência É o mestrado em gestão Só quero viver Onde o coração mora Renda Está cara E a carteira chora Nó Na Gagana E o coração na mão Viva na duca Dá-me que valência É o mestrado em gestão Quantos filhos queres ter? Quero T3 Onde queres viver? No T3 Com o preço da casa Alugado ou comprado Ainda vamos viver É no C3 Contratos com letras Que não lês Apoios são muitos Que não vês Estamos por nós adultos A volta de novo A idade dos porquês Porque é a mim Porque é assim Casais começam a vida do fim Na tempestade Deitado a dormir Debaixo do telhado Destino Palavra casa Vem do latim Vem do latim Mas com vistos gold Nas placas de show Da bold Escritura em mandarim Vou morrer à sede assim Os cravos plantados no jardim Ordenado derrete Como um cubo de gelo Num copo de drambuim Currículo não consta no LinkedIn Estão a esticar a corda do bandolim Para dar entrada para uma casa Vou ter de vender um ringue Só quero viver onde o coração mora Renda tá cara E a carteira chora Nó na gregada E o coração na mão Viva na duca da amica em valência O mestrado em gestão Só quero viver onde o coração mora Renda tá cara E a carteira chora Nó na gregada E o coração na mão Viva na duca da amica em valência O mestrado em gestão Só quero viver onde o coração mora Renda tá cara E a carteira chora Nó na gregada E o coração na mão Viva na duca da amica em valência O mestrado em gestão Três dedos de conversa Intenso O seu canal do podcast Conjugamos o verbo sentir Cabuleireiros Nélia Serviços de cabuleireiro Estética Manicur E pedicur Estamos na Avenida dos Bombeiros Voluntários Centro Comercial A J3 Na Vila da Panpresa da Serra Visite-nos E cuide do seu bem-estar Alho Alcides Comércio de Carnes Limitada As carnes mais frescas da região Sede na Rua Castanheira Figueiredo Em Pampilhosa da Serra 235-594-739 Faça já a sua encomenda O Luís do Táxi Em Pampilhosa da Serra Serviço personalizado Para mais informações Contacte 967055629 Para todo o mundo Real Confraria do Maranho Promovemos a tradição Grupo Motar de Zangões Do Asfalto Simples sobre Rodas Intenso O seu canal de podcasts No Facebook E no Youtube Estamos sempre consigo Para lhe proporcionar Para os momentos